Gente, vocês não imaginam como que esse móvel aqui estava antes. Hoje eu vou ensinar a vocês como transformar um móvel antigo, como reformar ele e deixar ele novinho de novo. Olha só que lindo! Nós vamos aprender como laquear um móvel. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é retirar esse puxador. Ele não é parafusado, é só encaixado. Então eu vou quebrar ele mesmo, porque eu não vou utilizar mais. Vou colocar um novo. Se o seu for dessa forma, pode quebrar. Se não for, desparafusa que sai normalmente. Vou tirar todas as gavetas e começar lixando todo o móvel. Gente, aqui eu estou fazendo com a lixadeira, porque eu tenho uma lixadeira disponível. Se você não tiver, você pode fazer com uma lixa comum, igual essa daqui mesmo. Você só vai ter um pouco mais de trabalho, porque é um processo manual. Mas vai ser a mesma coisa. Depois eu vou limpar tudo com um pano para tirar toda a poeira. Aqui eu estou utilizando uma massa acrílica comum de parede mesmo. Você pode aplicar ela com uma espátula de plástico. Vai passando até deixar o mais lisinho que você conseguir. Isso vai adiantar muito na hora de lixar. Depois de passar a massa, é hora de passar o primer. É um fundo preparador para tinta. Ele é um pouco mais grosso. Então, nós também vamos ter que lixar ele. Como eu vou utilizar um compressor para aplicar esse primer, eu vou tampar aqui tudo. Vou forrar com uma lona. Faça isso na sua casa também, para não sujar as coisas. Caso você não tenha um compressor com pistola aí na sua casa, não tem problema. Aluga. Eu não tenho e eu aluguei esse compressor por um dia só para fazer esse trabalho. Compensa muito, gente. Sério. Você não precisa ter todos os equipamentos. Se você não tiver, você aluga, faz o seu trabalho, que ainda vai sair mais barato do que se você fosse pagar para reformar um móvel todo. A aplicação do primer é muito simples. Você vai aplicar como se fosse tinta mesmo. Depois que você aplicar, vai esperar o tempo de secagem indicado na embalagem para depois poder lixar. Esse processo de lixamento depois do primer é o mais importante. Então, lixa o máximo que você conseguir e deixa o mais lisinho possível. Porque depois daqui, nós não vamos lixar de novo. Agora eu vou limpar com um desengraxante para remover toda a poeira e todo o resíduo. O processo da pintura é praticamente o mesmo do prime. Agora é só mandar bala e aplicar a tinta no seu móvel todinho. Toma cuidado para você não ficar parado num lugar só. Vai de um lado para o outro até cobrir todo o móvel. Gente, não esqueça. O bico da pistola de pintura é muito importante. Eu estou usando o bico 1.7. Essa tinta é uma tinta laca automotiva. Eu mandei fazer ela. Não comprei pronta. Como sempre, espere o tempo de secagem da tinta. Seu móvel está prontinho. Agora o nosso criado já está sequinho. A tinta já está toda seca. Agora eu só vou colocar os novos puxadores dele. Viram só, gente? Não é nada difícil. Mentira, é um pouquinho difícil sim. Dá um pouquinho de trabalho sim, mas vale super a pena. Esse móvel que você tem aí jogado pode se transformar num móvel lindo. Não precisa jogar fora não, pelo amor de Deus, hein? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!